Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós vamos tratar aqui no programa de medicina do trabalho. Nós temos muita coisa para falar sobre isso e eu já já vou dizer para vocês quem vai participar do nosso programa. Lembrando que esse programa está no ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Vocês sempre ligam a TVE nesse horário e podem assistir o programa ao vivo. Hoje eu vou contar aqui sobre direito do trabalho e com a presença, vou contar com a presença do Dr. João Alberto Maezo Montes. Tudo bem, Dr. João? Tudo bem. O Dr. João, no nosso programa temático de hoje, nós vamos falar sobre medicina do trabalho, sobre perícias em processos trabalhistas e sobre doenças e acidentes do trabalho. Para isso, nós convidamos o Dr. João Alberto Maezo Montes, que é médico especialista em medicina do trabalho e perícias médicas, bem como perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Faltou um monte de coisinhas aqui, mas eu não... Sem problema nenhum. Não, não, não tem problema nenhum. Então, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é efetivamente medicina do trabalho. O trabalho é uma das especialidades muito antigas e ela foi criada, não, ela foi descoberta por um médico italiano chamado Bernardino Ramazzini, que em 1700, em Pádua, na Itália, relacionou as doenças que o trabalhador tinha com a sua profissão. Ele era professor nessa universidade e começou a pesquisar e todo paciente que ele examinava, ele fazia a pergunta, o que é que tu faz? Qual é a tua profissão? E ele escreveu um tratado com mais de 50 doenças relacionadas ao trabalho naquele século. Então, isso evoluiu no mundo inteiro, esse livro foi traduzido para mais de 50 idiomas e todo o médico do trabalho conhece essa obra. No Brasil, desde 1930, no Porto do Rio de Janeiro, já tinha a necessidade de um médico do trabalho para atendimento dos trabalhadores. pesquisando as coisas de família, eu encontrei uma carteira de trabalho do meu avô, que foi empregado da companhia Carris, de Porto Alegre, e nessa carteira constava o exame médico dele para ingressar na empresa. A Medicina do Trabalho no Brasil, ela criou organização legal desde a construção de Itaipu. O Banco Mundial fez um empréstimo aos dois países, Paraguai e Brasil, e na organização desses documentos tinha normas específicas sobre segurança e medicina do trabalho. No Brasil, aquilo praticamente não existia. O ministro do trabalho era o gaúcho Arnaldo Preto. Ó, temos que botar um médico do trabalho do Brasil e do Paraguai. Paraguai indicou um, e quem que o Brasil indicou? Qual é a maior empresa que o Brasil tinha? Varig. Então, pega o médico da Varig e bota nessa comissão. E Roberto Rafael Weber, que era o médico da Varig, fez parte desse comitê e criaram normas para Itaipu. O que fizeram? Copiaram normas americanas sobre segurança e medicina do trabalho. Posteriormente, o Brasil teve também que criar normas de segurança e medicina do trabalho. E Roberto Rafael Weber foi o primeiro secretário da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho e foi o responsável pela implantação da Lei 6514, que criou as normas regulamentadoras. Toda a empresa tem que cumprir normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e que são fiscalizadas pelo agente de inspeção do Ministério do Trabalho. De todas as normas sobre organização, inspeção, equipamento de proteção individual, serviço de segurança e medicina do trabalho, avaliação ambiental, insalubridade, periculosidade, ergonomia, todas essas regras existem capítulos na NR que devem ser cumpridos. Então, a empresa, dependendo do número de funcionários e do seu grau de risco, tem que ter nos seus quadros ou empregados ou serviços médicos contratados para realizar a avaliação médica dos seus trabalhadores. E qual é a função, deixa eu perguntar ao doutor João Moedo aqui, qual é a função do João Alberto Maez, o Montes, eu estou confundindo os nomes aqui, mas eu acerto um dia. Um médico trabalha em uma empresa, e eu quero saber o seguinte, doutor, eu quero saber qual é a função do médico do trabalho nessa empresa. Certo. Em primeiro lugar, esse médico tem que ter uma formação, ele tem que ter um curso especializado em medicina do trabalho. Para ser especialista em medicina do trabalho, ele tem que prestar uma prova na Associação Nacional de Medicina do Trabalho para ter o título de medicina do trabalho. E a função desse médico é, em primeiro lugar, conhecer o local do trabalho, conhecer os riscos ambientais que esse trabalhador vai estar exposto. Em um programa chamado PCMSO, transcrever quais são os exames mínimos necessários que esse trabalhador deverá fazer antes de entrar e posterior anualmente e ser avaliado por esse profissional ou por outro da mesma equipe, verificando se o seu ambiente de trabalho e seus produtos que ele está manipulando estão fazendo mal à sua saúde. Eu quero saber, doutor, quem fiscaliza o cumprimento das normas regulamentadoras da medicina do trabalho? Tem alguém que fiscaliza aí? Sim, o Ministério do Trabalho, através dos agentes de inspeção do Ministério do Trabalho, fazem a avaliação desse PCMSO e se a empresa está cumprindo as normas regulamentadoras. Nós estamos numa fase no país que as NRs estão sendo modificadas e provavelmente essa fiscalização, a partir desse ano, do ano que vem, vão ser feitas eletronicamente, ou seja, com fornecimento de dados, a fiscalização vai verificar através da computação se essas funções estão sendo exercidas. Mas não vai mudar nada em termos da obrigatoriedade de um médico participar. Não, não, não. A obrigatoriedade tem todo o trabalhador, antes de ingressar em uma empresa, ele tem que fazer um exame médico ocupacional. Esse profissional tem que emitir um documento denominado ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, tanto no seu ingresso, periodicamente, e quanto na sua demissão. Isso aí também é fiscalizado pelos sindicatos na hora da rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, nenhum trabalhador é demitido sem que tenha esse documento em mãos. Eu gostaria de falar um pouco agora, doutor, sobre a perícia que acontece para a entrada nas empresas, principalmente. Como surgiu a perícia e para que serve essa perícia? Existem dois tipos de perícia. Eu não sou advogado, eu sou perito, mas existem dois tipos de perícia na Justiça do Trabalho. A perícia da insalubridade, o trabalhador, quando trabalha em locais que identifica que esteja exposto a agentes ocupacionais, mesmo que ele não esteja doente, ele pode ingressar na Justiça e fazer o pedido do adicional da insalubridade. A legislação, a CLT, determina que, arguida em juízo de insalubridade, o juiz nomeará um perito. Ou seja, não pergunta se o juiz pode ou não. A lei diz que o juiz tem que nomear um perito para avaliação da insalubridade ou da periculosidade. No nosso caso, onde eu atuo, é na parte de doença ocupacional. O trabalhador vai ao seu advogado, vai ao seu sindicato e diz que teve uma doença ocupacional ou teve um acidente de trabalho e ficou com uma sequela. Ele ingressa em juízo com esse pedido. O juiz, como não tem conhecimento de causa da medicina, nomeia um perito de sua confiança para fazer essa avaliação desse trabalhador. Nós somos nomeados, já temos na vara uma planilha de datas e horários que esse trabalhador, que no caso é chamado de reclamante, vai comparecer ao nosso consultório. E a gente tem um protocolo para fazer avaliação dessa pessoa, verifica a identificação, se ele é a mesma pessoa que está chegando lá, verifica os seus dados pessoais, faz a sua avaliação médica, pregressa a empresa, verifica como iniciou essa patologia, verifica os exames que ele tem e, posteriormente, emite para o juiz um laudo que vai ser avaliado pelos advogados da reclamada e do reclamante. E o juiz vai dar sentença baseado naquilo que a gente transcreveu. Devemos salientar, o doutor Jânio vai estar aqui mais tarde, dizer que o juiz não está distrito ao laudo. Ele pode dar a sua opinião conforme a sua consciência e com o seu conhecimento. Doutor Jânio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de Medicina do Trabalho. Convidamos para tal, para responder as perguntas que nós temos aqui, o doutor João Alberto Maezo Montes, que é perito da Justiça do Trabalho e é especialista em Medicina do Trabalho e perícias médicas, bem como perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Doutor João, vou lhe fazer uma pergunta aqui que é uma curiosidade minha. Fiquei curioso, por isso, porque o senhor falou aqui no seu avô, que trabalhou na Companhia Carris Porto Alegre. Naquele tempo as normas já eram as mesmas ou não? Absolutamente. Não? As normas de segurança em Medicina do Trabalho oficialmente foram criadas em 1975 com a promulgação das normas regulamentadoras com as NRs que regularam a exposição dos trabalhadores aos riscos ocupacionais. Nós temos riscos físicos, químicos e biológicos. Risco físico, o principal, ruído. Riscos químicos, produtos, solventes, hidrocarbonetos aromáticos. E biológicos, aquelas trabalhadoras que trabalham em hospitais ou serviços de saúde. Então, esses riscos devem ser controlados pela empresa e o médico, avaliando o trabalhador, deve fazer o seu controle. No risco biológico, fazer o controle fundamental da vacinação. E quando o trabalhador apresentar qualquer sintoma clínico de uma patologia, fazer a avaliação e o controle, principalmente fundamental, é fazer o afastamento do trabalhador do seu local de trabalho. Eu quero saber o seguinte, doutor. Qual é a diferença entre doenças profissionais, ocupacionais e acidentes do trabalho? Existe alguma diferença? Fundamental. O acidente do trabalho é um fato que acontece no seu trabalho repentinamente e que inibe o trabalhador de continuar exercendo a sua função. Ou seja, uma queda, um corte, uma contusão. E para esse acidente do trabalho existem, assim, legislações específicas. Cada vez que o trabalhador se acidentar no trabalho, a empresa, além de promover o atendimento desse trabalhador, encaminhando ele a um serviço de emergência, a empresa é obrigada a emitir uma comunicação de acidente de trabalho, informando o governo que dia, que hora, como é que foi o acidente, qual é a lesão que teve, para fins estatísticos. E fundamental, a legislação trabalhista, ela garante ao trabalhador, se ele ficar afastado mais do que 15 dias do trabalho, entrar em benefício pela Previdência Social, quando ele retornar, ele tem garantia de emprego por um ano nessa empresa. Isso é um fato jurídico, pode ser comentado pelos advogados, pelo juiz, mas ele, trabalhador, tem uma garantia de emprego. Então, a empresa não pode demitir esse trabalhador durante um ano após o retorno desse trabalhador ao local do trabalho. E cabe a nós, na Justiça do Trabalho, fazer a avaliação do trabalhador acidentado, ver qual é a limitação que ele tem e ver se ele pode retornar ao trabalho. Ou seja, se ele está apto ou inapto ao trabalho, e qual é a limitação que ele teve por esse acidente sofrido. Eu vou lhe perguntar qual a finalidade da realização de uma perícia no Justiça do Trabalho. Agora, eu vou complementar aqui um pouquinho a pergunta, para lhe falar o seguinte, gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Existe uma readaptação. Por exemplo, um motorista que perde um braço, por exemplo, ele pode ser, mas ele é um bom funcionário, ele pode ser readaptado para um outro setor dentro da própria empresa. Pode ou não pode? Quem faz a reabilitação profissional é a previdência social. Não cabe à empresa ou ao perito da Justiça dizer que ele tem que ser reabilitado ou não. A previdência social é uma grande seguradora. Ela avalia o trabalhador, afasta o trabalhador, ela pode aposentar esse trabalhador acidentado ou ela pode reabilitar esse trabalhador acidentado por outra função. Existem na previdência social cursos específicos de reabilitação, dependendo, assim, do estudo desse trabalhador, da sua parte psicológica, da sua parte psicossocial. E a previdência tem cursos especializados para pessoas acidentadas. E existe, na legislação também, a obrigatoriedade das empresas com mais de 100 trabalhadores terem no seu quadro trabalhadores reabilitados. Ou seja, trabalhadores que tenham sofrido lesão, que tenham doenças não ocupacionais e doenças ocupacionais. Existe uma legislação específica sobre os deficientes físicos. O senhor falou aí em INSS, a gente tem aqui também nas sextas-feiras um trabalho sobre esse assunto. Mas eu lhe perguntei especificamente sobre a reabilitação de um funcionário e o senhor falou que é com o INSS. Está certo isso, absolutamente certo. Agora, quando acontece, quando o senhor está atuando numa perícia do trabalho, o juiz do trabalho nomeia um médico perito e esse médico entregará para o juiz um laudo. É assim que funciona? Exatamente. E nesse laudo nós vamos dizer para o juiz quais são as condições desse trabalhador. Nós vamos examinar esse trabalhador e informar o juiz qual é a limitação funcional que ele tem. E o fundamental para o juiz dar a sua sentença e fazer a sua indenização, nós vamos dizer para ele qual é o percentual de perda que esse trabalhador tem de conformidade com a tabela que a gente utiliza aqui no Sul, que é a tabela do DPVAT. Me diga uma coisa, doutor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, é uma curiosidade minha. O juiz do trabalho, o médico da medicina do trabalho, ele se aposenta ou não? Não, ele é autônomo. Autônomo. Nós somos autônomo. O médico do trabalho, ele tem a sua formação, eu tenho a minha formação como cirurgião de trauma do hospital de pronto-socorro, já sou aposentado pelo HPS, eu tenho a minha especialidade em medicina do trabalho e tenho a minha especialidade em medicina legal e perícias médicas. Ou seja, nós somos autônomos, nós somos nomeados, recebemos no final do processo honorários ou por conta da parte que perdeu e se for o trabalhador, a Justiça Federal nos faz o pagamento de nossos honorários. O senhor trabalhou, doutor João, trabalhou aqui durante muito tempo na companhia Quaker, é isso? E por que saiu? O produto de medicina Quaker, eu era médico do trabalho, a minha formação praticamente foi dentro dessa empresa, essa empresa posteriormente foi comprada pela PepsiCo do Brasil e eu já tinha saído de lá, eles fecharam a fábrica em Porto Alegre e foram produzir aveia no Paraná. Os riscos ocupacionais que eu tinha naquela empresa fundamentalmente era ruído. Eu tinha na empresa, durante todo o ambiente de trabalho, 92 decibéis, cujo o máximo permitido para uma pessoa é 85. Então nós tínhamos que fazer o controle da audição dos trabalhadores, fazer o controle dos trabalhadores acidentados e eu trabalhei nessa empresa durante 40 anos. Só, durante 40 anos ele, e o doutor João fala assim, como se isso fosse uma coisa absolutamente normal. Mas no Brasil, hoje em dia, lamentavelmente, não é bem assim, né doutor? Eu trabalhei no HPS 35 anos como cirurgião de trauma. Desses 35 anos, 14 anos foram fazendo plantão no sábado, de sábado para domingo. Então, a nossa experiência com acidentes de trabalho, com acidentes de trânsito, com grandes traumas, ali ocorreram. E a gente aprende, juntamente com uma equipe de mais 30 colegas, fazer esse atendimento, essa avaliação, com todo o carinho, com toda a responsabilidade dos nossos profissionais. Que coisa boa. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que é muito, é mais particular assim do que qualquer outra coisa. caso não esteja convencido de determinada doença, o perito pode solicitar a realização de novos exames? Sim. É? Sim, informa ao juiz e faz a solicitação. De novos exames? Novos exames. E daí vai cair exatamente naquela questão do INSS ou não? Não, porque nós não temos ingerência para fazer essa solicitação pela Previdência Social. Essa solicitação é feita ao juiz e à parte do trabalhador que deverá providenciar esse exame junto ao Sistema Único de Saúde ou para os seus próprios meios. Nós estamos retornando a sofrer de um trauma, virou isso quase um trauma aqui no Brasil, de Covid-19. E essa doença, mesmo tendo sido uma pandemia que tomou conta do mundo inteiro, pode ser considerada uma doença ocupacional ou não? Covid. Cada caso é um caso. Se o trabalhador for da área da saúde, obrigatoriamente deverá ser uma doença ocupacional. Caso contrário, não há meios de dizer que ou confirmar que essa doença foi adquirida no seu local de trabalho ou na sua casa ou na rua. O senhor sabe que o dia tem 24 horas. Sim. Das 24 horas, nós passamos 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo e 8 horas circulando ou se alimentando. Então, cada caso é um caso. Nós não podemos, assim, traçar normas sobre essa doença. Cada caso tem que ser estudado individualmente. Bem, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de Medicina do Trabalho. Tive um prazer muito grande em conversar aqui com o Dr. João Alberto Maezo Montes, que tratou exatamente desses temas tão importantes para todos nós. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, muito boa tarde e até lá. Legenda Adriana Zanotto